Pode mandar Tô aqui na praia da amiguinha Servindo especialmente com o meu mano assustado Justamente com o meu molequinho Então era aquele pique assim ó Quem foi que mandou o fogueteiro avisar Que a fita tá dada e já recutiu Os moleque botando uma garrafa Estola cromada e vários por cima Era o toque mais não teve jeito Mas tava atento na situação Contou 30 em cima da laje Cada soldado com o rico na mão Hoje é dia de bote Mas se vir mandado vai vir a peneira 24 por 48 é a atividade a semana inteira A lojinha que tá no promesso Vem só nos radios Nós tá nos contatos Por favor dá um salve nos pique A vida nos potência que tá do outro lado Isso é pra cá e pra vir Tô tem pano, tem boiô, bom dia sem massagem Atividade do peito Atividade na laje Sem carro, atividade Rato, tom, treco É o teu, é o teu Tá aquele jeito Manda meu molequinho Consequência imediata Se a vizé de luneta O trajeto é sem falha É um passo e falso Tu cai na cilada Dar a porca da feita pra acabar sua alma O superómeno se cresce Muito menos se cria Se não, não dá um cleque Pra fechar a caipa Não basta ser febre Tem que estar na ativa Contra os pés de breque Difícil Eu sei que vai ser Mais impossível É torcer pra eu perder Profissão perigosa Que exige muita cautela O registro é te criar Trabalho é na favela Vem, Cristi, no meu saco Levando, pois são vários Pé de breque Que querem atrasar Mas o nó não se mexe Tô falando sério No testa Minha febre Se não, não vai escutar O barulho do cleque E aqui é cleque Pum Nós tamo pesado No plato que tum Se vim de maldade Tu toma no pul Maldade percebida Já caiu mais um Difícil Eu sei que vai ser Mais impossível É torcer pra eu perder Profissão perigosa Que exige muita cautela Registro é te criar Trabalho é na favela É nóis Valeu, Fábio, né? É aquele vídeo